Olha só, gente, essa semana foram abertas quatro CPIs no Congresso, sendo que uma delas é aquela CPMI que a gente estava esperando aí há um tempão com relação às investigações do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas e aí, será que essas CPIs vão ser levadas a sério? Assunto para o comentário de Paulo. Paulo, o seu, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham e obrigado por nos acompanhar aqui no ND Notícias. Pois é, Márcia. Será que vão ser levadas a sério? Tomara. Tomara que sejam. Quatro. Quatro. Acaba, claro, banalizando. Apesar da importância de uma CPI, a gente sabe que é importante, que é um instrumento de investigação parlamentar, atendendo uma das funções principais do Legislativo, que é de fiscalizar atos e ações do Executivo. Mas não é de hoje que perdeu em parte sua real função, carregando inclusive o descrédito de se transformar em pizza. E fica ainda pior quando seus integrantes, na busca de condenar um adversário, transformam uma CPI num circo. como no caso da CPI da Covid, vocês lembram, com os senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, que de concreto tiveram, a bem da verdade, suas ações no Supremo suspensas. O que, acredito, não passa de uma coincidência. Como também o senador Randolfo Rodrigues, onde os três protagonizaram cenas de pastelão na tentativa de criar fatos. E estão de volta. Eles estão de volta na CPMI do 8 de janeiro, pelo menos articulando nos bastidores o controle da comissão. Promete. E promete muito. Semana que vem. Porque a intenção é desmoralizar a CPMI, já que não deu para abortá-la. Vai depender muito da oposição não entrar na provocação e, muito menos, usar de narrativas perdendo credibilidade. As outras três CPIs estão na Câmara. CPI para investigar as denúncias de compra de resultados de jogos de futebol. A CPI das lojas americanas e a CPI do MST. De todas, a mais emblemática é a CPMI dos atos de 8 de janeiro, que acabei de falar, como também a do MST, que acabou sendo aprovada depois que a presidência da Câmara percebeu que o governo nada fez e muito menos reagiu contra invasões prometidas e invasões realizadas. Até aqui, por um movimento que anunciou seus crimes publicamente, publicamente, sem medo de ser punido. Inclusive com seu líder fazendo apologia a invasões na comitiva presidencial na China. Ele era um dos convidados oficiais. Restou aprovar a CPI como forma de proteger a legalidade no campo e garantir uma certa segurança a um segmento que tem real importância na economia do país. Claro que algumas CPIs ficarão no ostracismo, mas duas delas prometem polemizar. A do MST e a CPMI do 8 de janeiro. Enquanto que pautas fundamentais para o país, de repente, serão proteladas com certeza.